Hoje a gente vai testar o novo SD 3000 EVO 5 tocando um subwoofer forte ligado na caixa de som e com a fonte forte mandando bastante energia pra ele. A gente vai ver aí a performance que ele vai ter mandando um subão aqui no falante da Pioneer e vou ligar também num tornado aí na minha caixa Bob pra gente ver a performance que esse amplificador aqui vai ter tocando o subwoofer. Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de instalação de som aqui da UPMotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade e me acompanhar por aqui mesmo. Se inscreve no meu canal que toda semana eu estou postando vídeos sobre instalação de som, autoelétrica e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí na instalação de som, é só entrar no YouTube aí, digita o problema que você está tendo, digita UPMotors do lado que vai aparecer um vídeo meu pra te ajudar a resolver o problema. Beleza, vamos lá então fazer essa ligação aqui de teste desse EVO 5 no falante da Pioneer. Aqui é um Pioneer que eu guardei pra mim, porque desses aqui a gente não está mais encontrando por aí, né? Com borda de espuma. Esse aqui é um que eu vou guardar pra mim. E a gente vai ligar ele aqui. Vamos ligar também no Tornado 1100. A caixa está aqui do lado. Eu vou ligar direto nela com o fio por fora mesmo, só pra gente ver a performance dele ali no Tornado, né? E ver como é que ele vai se comportar, tá? A galera pediu muito pra ver isso aqui, tá? No vídeo que eu mostrei, o EVO 5 aqui, da saúde digital, que eu falei inclusive da visita que eu fiz lá na fábrica, das novidades, da tecnologia nova que está sendo utilizada nesses amplificadores, por que ele é tão pequenininho e tem tanta potência, tudo isso eu falei naquele vídeo. Eu pedi também pra comentar embaixo do vídeo se por acaso você queria ver esse amplificador tocando um subwoofer. Porque lá no dia lá do teste, eu lhe dei falantes aqui na bancada, tudo sem muita potência, né? E a galera, em peso mesmo, falou não, eu quero ver o subwoofer, liga no subwoofer, liga no Piner, liga no Tornado, liga no Bravox. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aí, atendendo aos pedidos da galera aí. E eu gosto muito quando vocês interagem comigo. E isso aí é o que faz com que o canal Up Motors siga em frente, porque eu procuro fazer o que você quer assistir, né? Então, eu vou ligar aqui o amplificador, vou ligar o rádio da Piner, vou ligar a fonte JFA Bob Storm, vou ligar tudo junto aqui, se você tem alguma dúvida de como fazer essa ligação, vai me acompanhar também e vai aprender a fazer as ligações já. E, de quebra, a gente vai ver o teste, como que o falante vai se comportar tocando com esse amplificador aqui, tá? Enquanto isso, você pode ir me falando aí, quais tipos de som você gostaria que eu ligasse aqui para a gente testar, né? Quais marcas você gostaria que eu testasse? Ou, quais tipos de amplificador? Quais tipos de alto-falante? Gostaria mais de drive? Gostaria mais de falante? Conversa comigo, porque só assim eu vou conseguir saber o que você quer ver, o que você mais tem dúvida, que tipo de som você gostaria de fazer, aí sim eu consigo saber quais vídeos eu sigo fazendo para que você goste cada vez mais do conteúdo que eu estou preparando, tá? Ah, liguei a câmera de cima. Bruno, coloca a imagem da câmera de cima aqui para os guris verem junto comigo o falante aqui, tá? Ó, esse aqui é um Pioneer TSW308D2, o meu preferido, né? No meu gosto, claro. Ele tem essa... como se fossem três pontas aqui, é bem característico desse modelo aqui, tá? E ele tem a borda de espuma, ela é como se fosse um tecido, essa borda aqui, tá? Ela, inclusive, ela está perdendo a cor, ó. Então, ela é como se fosse um tecido, uma malha. É diferente da borda de borracha, do Pioneer Cara Preta. É aquele que ele é todo pretão, né? Tem só a escrita Pioneer Champion no meio. E ele é todo pretão, a borda de borracha. O comportamento do Kone é diferente. Eu gosto mais da sonoridade desse falante aqui, por isso que eu segurei ele para mim. Esse falante aqui eu vou fazer um som para colocar no meu carro, tá? Eu ainda não sei se eu vou colocar no Civic ou se eu vou colocar na Dobor. porque lá na Dobor eu já tenho a caixa Slim embaixo do banco da Tarpon, mas eu queria colocar algo mais forte lá na Dobor, porque eu coloquei os falantes novos ali no painel, em cima do painel. Cara, aí ficou uma loucura. O som ficou muito forte. A voz ficou muito forte. Então eu vou ter que colocar um grave mais forte ali para acompanhar. Talvez eu até deixe a caixa da Tarpon e coloque mais uma caixa sub lá no porta-malas com esse sub aqui. Só que eu acho que o mais certo a fazer ali é colocar aquela caixa da Tarpon no Civic e fazer uma caixa nova ali para a Dobor. Assim fica com o som nos dois, né? Tá. Então aqui eu tenho dois fios, um preto e um vermelho, que eu já passei para dentro da caixa aqui. Eu vou ligar da seguinte forma. Como esse falante aqui, ele tem 400 watts RMS, tá? E ele é bobina dupla de 2 ohms cada bobina. Cada lado da bobina, né? Porque a bobina é uma só. Dois ohms cada lado. Para eu conseguir fazer as ligações aqui, eu posso fazer uma ligação em série, onde eu vou ter um resultado de 4 ohms, ou eu posso fazer uma ligação em paralelo, onde eu vou ter um resultado de 1 ohm. Beleza. O que vai dizer se eu posso, ou se eu devo, ligar em série ou em paralelo é a impedância mínima que o amplificador suporta. Então, o amplificador, ele é 3000.1. Quer dizer, 3000 watts RMS em um canal. E aqui eu tenho a informação, ó. Uma vez 3000 watts RMS a 2 ohm. Tá. 3000 watts RMS a 2 ohm. Quer dizer que eu não posso ligar menos do que 2 ohm nesse amplificador aqui. Se eu ligar em paralelo, eu vou ter um ohm. Se eu ligar em série, eu vou ter 4. Então, eu preciso ligar em paralelo. Senão, eu vou ter uma impedância muito baixa. E eu vou queimar o amplificador. Na melhor das hipóteses, vou acionar a proteção do amplificador e ele não vai queimar. Mas não vou conseguir tocar direito. Então, vamos lá. Para fazer uma ligação em série, eu coloco um fio de ponte entre o positivo de uma saída da bobina e o negativo da outra. Tá. Fiz uma ponte aqui, ó. Agora, no negativo de uma das bobinas, eu vou colocar o meu fio preto. Que é o que eu vou ligar no negativo do amplificador depois. E no positivo da outra bobina, deixa eu desencapar aqui. Ó, no positivo do outro lado da bobina, eu vou colocar o meu fio vermelho. Beleza. Negativo na entrada negativa de uma bobina, positivo na entrada positiva da outra bobina, e um fio de ponte entre os dois pinos que sobraram. Beleza. Vou colocar o falante lá. Vou botar ele virado para cá. Aí vai ficar mais bonito na imagem. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu andar aqui. Vou colocar uns parafugos. Beleza. Você vai perceber na minha caixa aqui, que eu deixei sem a corneta, tá? É porque essa caixa aqui é uma caixa que eu uso para teste aqui no curso. Tá? Pode ver que ela tem as marcações aqui, tem os desenhos. É onde a gente faz os cálculos com os alunos para calcular o volume interno da caixa, a espessura dos MDF. E ela não tem o duto aberto exatamente para a gente poder fazer o cálculo e vai abrindo conforme a necessidade. Então, eu vou utilizar essa caixa aqui e eu deixei sem a corneta para considerar um buraco de vazão de ar aqui, né? Para o falante não... não... ficar muito enclausurado ali dentro e ele queima por não ter movimentação, né? Então, deixei essa abertura aqui para o falante poder se movimentar direito. Beleza, tenho os dois fios aqui, já vou ligar no... na saída do amplificador e depois... vou começar a fazer as ligações das alimentações aqui do amplificador. Eu uso essa fonte aqui, cara, porque eu acredito muito na potência que ela entrega. Eu acredito muito mesmo. Então, quando eu tenho que fazer algum teste como esse, que é um teste de pau mesmo, de força, de testar a performance, eu prefiro usar essa aqui, JFA Bob Storm 200 Ampere, porque isso aqui é o cão chupando manga, cara. Para tu chegar no limite dessa fonte aqui, tu precisa de muita potência. Tu precisa de amplificador grande, tu precisa de conjunto de falante grande e potente para tu conseguir atingir o limite de potência que essa fonte envia, tá? E não é fácil conseguir isso, viu? Para uma caixa Bob, é bem difícil de tu conseguir chegar no topo, no talo da alimentação que uma fonte Bob Storm 200 Ampere, dessas aqui, suporta, tá? Pode ligar dois tornados. Dois tornados, três de dez com 300 watts cada um. Mais corneta, tajada, tweeter, LED. Pode ligar assim, ó. Dando risada, tá? Essa fonte aí, cara, me surpreendeu. Vamos ver aqui. É tão grande o borne ali de colocar o cabo de alimentação que tem que mirar o fio no parafuso para ter certeza que ele vai parafusar direito lá. Beleza. Então eu liguei aqui na saída do amplificador, saída speaker aqui, ó. Liguei lá. Positivo e negativo do alto-falante. Aqui na entrada de alimentação do amplificador, positivo e negativo que vem lá da fonte. Já vou mostrar como é que eu liguei lá. E o fio remote do amplificador, que seria ligado no fiozinho azul aqui do rádio, eu só fiz uma ponte aqui para quando a gente liga a fonte já liga o amplificador direto. Se fosse ligado no carro, teria um fiozinho vindo lá daquele azul do rádio até aqui no remote do amplificador, tá? Aqui na fonte, ela tem a saída positivo e negativo. Aqui. Então eu botei os vermelhos ali, os pretos aqui. O vermelho e preto grosso é o que vão para o amplificador. Aqui. E o vermelho e preto fino é os que vêm para o rádio. Tá? Beleza? E aqui, do outro lado da fonte, é tudo bem fácil de ligar, né? Ó, a energia e a chave geral. Então aqui 220, vou ligar lá. Vou conferir a ligação aqui no rádio e depois vou ligar a energia aqui na chave geral. Tá? Aqui a fonte tem como regular quantos volts a gente quer na saída, de 12 a 15. Eu deixo lá pelos 14, tá? Que é um pouco antes do fim, um pouco antes do máximo. E aqui no rádio, positivo e negativo, da fonte, tá? Eu não liguei o rádio na alimentação da minha bancada, porque ele pode gerar ruído, né? Aquele uuuuuh, quando tu encosta no RCA. Então, é sempre melhor ter todos os equipamentos ligados na mesma fonte de energia. Agora eu vou ligar um cabo RCA aqui na saída do rádio. Vou ligar nas saídas flat, tá? Não vou ligar na saída sub. Vou colocar aqui. Aqui na... Ah, é do outro lado. Aqui no amplificador. Beleza. Tentei evitar o máximo de... de coisa arada aqui em cima da mesa pra não atrapalhar, tá? Deixa eu fechar aqui. Beleza. Vamos ligar a fonte. Acionou aqui. Acionou aqui. 13 volts, tá? Se eu tocar o botãozinho seletor pra cima, ele troca a bolinha aqui pro 14, ó. Oh, desculpa. Ele sobe. Aí, ó. Desceu pro 14. Desceu pro 13. Desceu pro 12. Tá? Eu costumo deixar no 14, que nem eu falei antes. Aí. 14. Essa fonte, ela é parruda, tá? Por isso que ela tem cooler forte também. Vamos ver. Eu vi o pessoal reclamando bastante do cooler da Bob Storm. Só que não existe potência sem refrigeração, né, cara? Não existe. Se você quer tocar forte, tem que refrigerar, senão vai queimar. O que que adianta? Aí, se tu quer tocar um sonzinho fraquinho, bom, daí como uma JBLzinha, né? Agora, se tu quer tocar som forte, tu precisa de fonte com cooler. Qualquer fonte que tenha aí, no mínimo, 10 amperes, já tem um cooler interno e ele vai fazer barulho. É natural isso aí. Tá? Beleza. Vamos colocar aqui o meu pendrive. Vamos ver se dá pra enxergar lá. Opa! Já calma. Oxi. Calma, bicho. Tá? Eu vou colocar a música. Música liberada no YouTube e depois a gente vai fazer as regulagens aqui no amplificador, tá? Vamos ver lá. Aqui. Sem direito autoral. Essa aqui vai dar um grave massa pra gente testar. Tá. Beleza. Então aqui é o seguinte. Eu vou vir aqui no amplificador. Eu quero pedir pro Bruno dar uma aproximada na imagem também pra você ver aqui as regulagens que eu vou fazer, tá? Bruno, aproxima pros guris e ver bem aí a regulagem que eu vou fazer. Vou colocar o ganho lá no... Deixa eu ver. Mínimo. Máximo. Ganho 75%. Ganho 75%. Ganho 75%. Aí aqui eu tenho o meu liga e desliga da regulagem aqui de crossover, tá? Então, se eu tô apertado ele tá ligado. Se eu tô solto ele tá desligado. Tá? Ó. Deixa eu apertar e eu tenho o meu crossover ligado. Deixa eu girar. Vou girando aqui. Pra essa configuração de subwoofer eu vou configurar o meu alto-falante pra ele tocar de 5 Hz, tá? De 5 Hz até... Vamos ver aqui. Até 200, tá? 5 Hz até 200. Então, vou deixar no 5 aqui no subsonic e no 200 lá no LPF, no low pass. E o meu bass boost eu vou deixar no 0. Depois, se eu quiser, eu levanto ele. Vou dar um ganho aqui no rádio. E aí no limite do falante, né? Porque deu um estralo aqui. Mas vamos indo. Olha a excursão que tem esse falante aqui. Olha. Olha. Beleza. Cara, o amplificador tá gelado, cara. Gelado. Bom, e a fonte então nem piscou a luzinha, né? Tem uma coisa que a minha mãe fala sempre. Se tu quer fazer comida boa, é só tu botar coisa boa dentro da panela. Que a comida vai ficar espetacular, né? No som é a mesma coisa. Se tu só bota coisa boa no som, o som fica bom, cara. Falante Pioneer, amplificador Sound Digital, fonte JFA, rádio Pioneer. Como é que o som vai ficar ruim, cara? É... Tá. Beleza. É... Configuração pra subwoofer. Agora, eu vou ligar no lugar da caixa subwoofer aqui, eu vou ligar o Tornado. E aí eu vou ter que mudar a configuração porque o Tornado ele toca em outras frequências, tá? Depois eu volto pra gente conversar sobre a regulagem que eu vou fazer pra ligar o Tornado aqui. Beleza. Liguei o par de fios aqui direto nos bornes aqui do Tornado, tá? Agora eu vou lá na bancada ligar o par de fios no amplificador e vamos fazer a regulagem e vamos ligar ele pra escutar. Tá. Agora é o seguinte. É... A gente tem um falante que tá a 4 ohms. Bem como tava a 4 ohms o subwoofer. O falante da página. Só que esse aqui tem 1100 watts, né? E o outro tinha 400. Então eu vou botar o ganho aqui no máximo. Tá. É... Eu não posso começar a tocar em 5 hertz aqui no Tornado. Eu vou começar lá nos 40. Tá. E vou botar ele pra parar tipo entre 200 e 1000 aqui. Vamos supor que tenha 500. É ali que eu vou botar ele pra parar. Agora eu vou dar um ganho aqui no rádio, tá? Vamos ver como é que vai ser a performance. Vou trocar de música. aqui no rádio, tá? Vou botar outra música A música melhor mesmo é as primeiras A música melhor mesmo é as primeiras A música melhor mesmo é as primeiras Cara, e tem uma coisa incrível nesse amplificador novo aqui Que é o seguinte Ele não esquenta Eu toquei ele aqui batendo no clipe quase um minuto E o amplificador está frio A parte de baixo dele também é de alumínio para dissipar calor É tudo muito inteligente nesse amplificador aqui Então o resultado aqui para mim Para o amplificador Sound Digital Evo 5 Tocando subwoofer Passou total no teste Então eu recomendo Para você utilizar aí no seu som subwoofer Subwoofer o amplificador Sound Digital Evo 5 E fica aquela né Quer ver ele no teste do alto-falante pancadão Cone seco para ver aquela pancada seca martelada mesmo Quer ver o teste? É só digitar aqui embaixo Quero ver o amplificador Sound Digital Evo 5 Tocando o cone seco Pancadão Aí eu faço o teste também Beleza Eu fico por aqui E te aguardo Com o nosso próximo vídeo Quarta-feira agora Até já Tchau